A produção da indústria nacional, que teve alta de 0,4% em fevereiro, cresceu em 7 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE. O destaque ficou com a expansão do volume de vendas das empresas do Paraná, com alta de 18,4%. O Amazonas registrou crescimento de 4,7%. A produção das indústrias do Espírito Santo teve queda de 4,3%. As informações completas sobre o estudo estão no site do IBGE.